Eu canto samba Só se foi quando o dia aclareou Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristonho No samba fica contente Segura o choro, criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve Nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba, eu canto samba Porque só assim eu preciso contente Eu vou ao samba Porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato Uma velha intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Há muito tempo escuto esse papo curado Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristonho No samba fica contente Segura o choro, criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve Nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba, eu canto samba Porque só assim eu preciso contente Eu vou ao samba Porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato Uma velha intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Há muito tempo escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Obrigada, boa noite, é um prazer ter todos vocês aqui nessa noite No samba eu canto assim, no projeto Quilombo Quintana do coletivo Monte Gente Vamos ter uma noite quente Cheia da cadência do samba E a gente vai fazer agora um samba da Pamela Amaro Minha querida amiga sambista Talentosíssima atriz, instrumentista Compositora A caixa e o tamborim É, a história é simples assim A caixa e a bateria Se encantou Pelo tamborim É, a história é simples assim A caixa e a bateria Se encantou Pelo tamborim Alas que não se cruzavam Foi a cadência quem os uniu O samba cupido perfeito É suspeito do amor que surgiu Um bamba perdido no samba Sempre corre o risco de se encantar A caixa vestida de branco Replicou a luz do luar Tamborim Tamborim que acompanhava Não deixou de lhe admirar Anunciado o romance E eles estão juntos a tocar Pelas ruas É, a história é simples assim A caixa e o tamborim A caixa da bateria se encantou Pelo tamborim Foi um velho beberrão Foi um velho beberrão Quem ditou a profecia Da história de amor Da história de amor Que nasceu na bateria Lá, 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 A história é simples assim A caixa da papirinha Se encantou pelo tamborim Alas que não se cruzavam Foi a cadência quem os uniu O samba cupido perfeito É suspeito do amor que surgiu Um bamba perdido no samba Sempre corre o risco de se encantar A caixa vestida de branco Replicou a luz do luar Tamborim que acompanhava Não deixou de lhe admirar Anunciado romance Eles estão juntos a tocar pelas ruas É, a história é simples assim A caixa da papirinha Se encantou pelo tamborim Foi um velho beberrão Quem ditou a profecia A história de amor Que nasceu na bateria Foi um velho beberrão Quem ditou a profecia A história de amor Que nasceu na bateria A lá, 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 lá Pamela Amaro Mas o que me faz chorar É esse pé que você vive a destilar É essa plaga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cusriu no prato que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez de devolver Tenho um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me penetrar Tenho um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Mas o que me faz chorar É esse pé que você vive a destilar É essa plaga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cusriu no prato que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez de devolver Tenho um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Tenho um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar No mesmo copo você vai me envenenar No mesmo copo você vai me envenenar Obrigada Obrigada Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz E sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz E sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila É um brinquedo Ao som do samba Dança até com o aporedo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz E sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra que ligar pra quem não sabe aonde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz A CIDADE NO BRASIL 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 Saudade, não esqueça também de dizer Que é você quem me faz anoitecer Pra que eu viva em paz Então É muito bacana esse projeto do coletivo Monte Gente, o Quilombo Quintana Que traz aí a cada mês uma atração Um espetáculo musical, um sarau Um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro Onde o negro está em cena com suas temáticas, com suas questões Eu acho isso extremamente importante Num momento de tempos bicudos, como se vê hoje Um racismo aí batendo na cara da gente todo dia Então, pra não deixar tudo pro dia 20 de novembro Vamos comemorar o ano todo Vamos mostrar a nossa arte A nossa arte negra brasileira Então eu quero saudar mais uma vez o coletivo E da importância desse projeto Ele é muito bacana De verdade E eu vou chamar então pra Uma participação aqui No Samba Eu Canto Assim O meu amigo Colega de cena Colega na música O mito negro do teatro gaúcho Que eu gosto de dizer Gil Colares Ai, que lindo Como eu sou elegante Ele adora que eu chamo ele de mito negro Só eu te chamo de mito negro do teatro Mas tu és o mito negro do teatro Se tu diz quem sou eu Tu é E esse número que a gente vai fazer Faz parte de um espetáculo muito bacana Que o Gil dirigiu Uma releitura Uma adaptação Do Arena Conta Zumbi Canta Zumbi Do Teatro de Arena de São Paulo De 1965 E a gente apresenta hoje Nos idos de 2015, 16, 17 O Encanto Zumbi Muito bacana Então vamos fazer esse número aí pro pessoal Bora lá Se é a mão livre do negro Toca na argila O que é que vai nascer Vai nascer pote pra gente beber Nasce panela pra gente comer Nasce vasilha, nasce parede Nasce estatuinha bonita de se ver Nasce vasilha, nasce parede Nasce estatuinha bonita de se ver Se é a mão livre do negro Se é a mão livre do negro Se é a mão livre do negro Toca na onça O que é que vai nascer Vai nascer Vai nascer pele pra cobrir nossas vergonhas Nasce tapete pra cobrir o nosso chão Nasce caninha pra se ter Nossa ialê E a tabaque pra se ter Onde bater Nasce caninha pra se ter Nossa ialê E a tabaque pra se ter Onde bater Se é a mão livre do negro Pegar na palmeira O que é que vai nascer Nasce chocana pra gente morar E nasce verde pra gente se embalar Nasce as estrelas pra gente deitar Nasce em um sabano pra gente abanar Nasce as estrelas pra gente deitar Nasce em um sabano pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar Que é pra gente abanar Pra gente abanar Que é pra gente abanar Pra gente abanar Linda! Obrigada. 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 No cavaquinho, Alemão Charles. Sou bem mulher, de pegar macho pelo pé, reencarnação da princesa do Daomé. Eu sou marfim, lá das minas do Salomão. Me esparramo em mim, lua cheia sobre o carvão. Um mulherão, balangandã, cerâmica e sisal. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o sal. Sou fogão de lenha, garrafa de areia colorida. Pedra, sabão, venera e água boa de Moringa. Sou de arrancar coro, de parejar ouro, princesa do Daomé. Sou coisa preta, se o malandro se aconchega. Vai morrer na esteira, maré sonsa de paqueta. Sou coisa venta, se provar do meu aluá. Bebe o pó no norte, bem tirado do Samová. Fica aí, fica aí. Neguinho assim, ó. Já escreveu atrás do caminhão. A mulher que não se esquece é lá do Daomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com a cinza. Deixo o biruta, lele da cuca, zuretão, ranzinza. Pra não ficar doido, melhor fugir. Logo, sou de pegar pelo pé. Sou avatar, bordo, sou de botar fogo. Princesa do Daomé. Obrigada. Fernando Catatau. Fernando Catatau. Fernando Catatau. Fernando Catatau. Fernando Catatau. E aí, sais, Titulman se chama de O Parto increasing, Quem já não teve uma cor de cotovelo Que vai da raiz do cabelo A perna, a ponta do pé Pois é, já tive O amor assim que arrasa Arruma o jardim, toda a casa O nosso mundo inteiro, o coração Foi assim Que inteiramente na poça eu fiz Um samba canção pra tocar essa dor Cantar essa dor, espantar essa dor Nesse meu samba embriagado Na verdade eu só me iludia Nesse meu samba eu dizia que você Arrependido voltaria outra vez Pra nossa rua, pra nossa casa Lupicinho Rodrigues 26 Nesse meu samba eu dizia que você Arrependido voltaria outra vez Pra nossa rua, pra nossa casa Quem já não teve Uma dor de cotovelo Que vai da raiz do cabelo Na tela, a ponta do pé Pois é, já tive Um amor assim que arrasa Arruma o jardim, toda a casa Nosso mundo inteiro, o coração Foi assim Que inteiramente na poça eu fiz Um samba canção pra tocar essa dor Cantar essa dor, espantar essa dor Nesse meu samba embriagado Na verdade eu só me iludia Nesse meu samba eu dizia que você Arrependido voltaria outra vez Pra nossa rua, pra nossa casa Lupicinho Rodrigues 26 Nesse meu samba eu dizia que você Arrependido voltaria outra vez Pra nossa rua, pra nossa casa volta Pra nossa casa Hoje eu já sei Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me falta Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me vale mais Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei, meu pai, foi teu olhar Daí perdi todo o medo Beijei na cara da dor Saí do braço com a vida Fiz o meu próprio tambor Mas pede licença, mas pede licença Mas pede licença, mas pede licença Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me gosta mais Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei, meu pai, foi teu olhar É... Daí perdi todo o medo Beijei na cara da dor Saí do braço com a vida Fiz o meu próprio tambor Mas pede licença, mas pede licença Mas pede licença, mas pede licença Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Mas pede licença, mas pede licença Mas pede licença, mas pede licença Mas pede licença Vocês vão continuar Mais alto Mais alto Mas pede licença Mas pede licença Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom 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 Chamo o meu povo e o meu dor É uma canção belíssima E está aí no nosso repertório Parte de compositores sambistas nossos daqui Aqui também se faz samba E bom e muito e tanto e sempre Bate outra vez Com esperanças do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixam minhas rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos de sonhos E quem sabe sonhavam os meus sonhos Por fim Que bobagem as rosas não falam Que bobagem as rosas não falam Que bobagem as rosas não falam Queixam-me as rosas De bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Obrigado Feliz o tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções ele deixou, deixou Trazendo paz a tantos corações Que som mais lindo havia pelo ar Quanta alegria de viver Oh, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Oh, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar E ninguém cantar E ninguém cantar Mas, meu bem, deixa estar Tempo vai, tempo vem E quando o dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Até o sol raiar E quando o dia esse tempo voltar E quando o dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Feliz o tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções ele deixou, deixou Trazendo paz a tantos corações Que som mais lindo havia pelo ar Quanta alegria de viver Oh, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Oh, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem, deixa estar Porque o tempo vai, tempo vai e tempo vem E quando o dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar E quando o dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Lá, 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 Estamos chegando ao fim Do samba Eu canto assim A gente fez aí um Bad Empower Tempo Feliz O que a gente fez antes também? As Rosas Não Falam No Braço com a Vida Do Nelson E tantos outros E chegou a hora de fazer alguns Agradecimentos, porque Para montar um show Para montar um espetáculo Enfim, a gente não faz nada Sozinho A gente precisa Do talento Do talento dos músicos Aqui e de um pessoal Que fica por trás Fazendo toda a logística Para que o espetáculo aconteça É muita gente Para agradecer Muita letra na cabeça Então eu vou ter que pegar uma cola Para poder lembrar de tudo Minha irmã Fernanda Barros Também é da produção Estava ali no canto sambando Diz que é bem melhor Ficar aqui na coxia Porque ela pode dançar à vontade Então o próximo show Quem quiser se juntar a ela Aqui na coxia Fica à vontade E hoje é dia do amigo Então Dia do amigo Dia da mulher O mês da mulher negra Latino Latina e caribenha Então são várias datas importantes Aí neste mês E eu quero agradecer mais uma vez O coletivo Monte Gente O Gil A Silvana A Milena A Priscila Se tem mais agregados No coletivo Eu não tenho aqui Só tem vocês Vou falar em vocês Glau Barros Que sou eu Muito obrigada Glau Barros Agradecer então Também a Casa de Cultura Mário Quintana Por receber esta ação Do coletivo Projeto Quilombo Quintana De extrema importância Agradecer aqui Aos técnicos O Jaca Tamarajó Que fez a nossa luz Agradecer ao Fabinho Que veio direto do Pronto Socorro Né Fabinho O Fabinho estava doente Coitado A gente botou no serviço Já mas com samba O samba cura tudo né Vocês viram que ele estava aqui A mil Ao programa Nação Que está aqui hoje Fez uma entrevista Antes do início do show Comigo Com o coletivo Está filmando o show Agradeço na pessoa da Vera E da Fernanda Muito obrigada A produção geral E assessoria de imprensa Da Silvia Silvia Abreu Cadê a Silvia? Está aí né Ou está lá na bilheteria ainda Tem muita gente para entrar Não? Que pena Eu estava aqui De fazer uma segunda sessão Não vai dar Vocês ficam? Então ó Prepare E nós vamos começar Do início Agradecer A Ana Skavinski Que faz nosso registro Aqui Fotográfico Acessora Acessoria de produção Cadê a Ana? Aí A Ana Quando tu vê uma lente A Ana está atrás Captando tudo Não tire Está tudo o nariz Não faça a cara feia A Ana vai pegar Né Ana? Agradecer A produção Executiva Do Celso Dias Que é meu namorado Amor de minha vida Cadê Celso? Te escapou hoje Que eu não Te chamei para dançar aqui Estava muito longe Da Da E aí E aí